Olá, tudo bem? Isso daqui também acontece com o seu forno? Ou pode ser até o seu micro-ondas, que você compra achando que é um espelho e depois, ó, fica essa lambuzera aqui? Meu nome é Elisabeth Knoop, eu sou Personal Organizer e eu vou te mostrar como que a gente vai fazer a limpeza usando apenas um pano e água. Aqui eu só vou pulverizar um pouco de água, pouca coisa, e eu já venho com aquele paninho limpa vidros da Acura. Só vou passar. Eu venho com o outro lado que tá um pouquinho mais seco, pra dar um brilho extra, um acabamento. Ó, ainda tá bem sujo, o que quer dizer que eu preciso colocar um pouco mais de água, umedecer um pouco mais e continuar aqui na limpeza. Sempre olho por todos os ângulos. Quando a gente olha só de frente, nem sempre a gente enxerga sujeira. Bom, fiz aqui. Ó, aqui tá ok. Já tá um espelho aqui. Oiê, tô te vendo por aqui. Mas, ó, não esquece que tem aqui em cima, tá? Tenta fazer com pano úmido mesmo. E se não conseguir, você umedece um pouco mais aqui, ó. A quantidade de água vai depender do tipo de sujidade. Ó, como é tudo que é em nós, você pode fazer também. E aí? Tá aprovado? Água, pano e limpeza eficiente. Tchau, tchau, tchau.